E aí pessoal, tudo bem? Thiago Lima de Boias Brasil e o assunto hoje é troca de pele. Muita gente pergunta como funciona, porque que é, então na prática é o seguinte, os animais, os répteis de modo geral, para crescer eles precisam trocar a pele, que é uma camada de queratina, que é o mesmo tecido, a mesma célula que compõe o nosso cabelo, nossas unhas, que reveste o corpo do animal todinho. Ele ganhou isso no decorrer da evolução para que conseguisse se adaptar a outros ambientes. Então na verdade hoje todos os répteis têm um corpo revestido por queratina. E trocam de forma diferente. As serpentes trocam igual uma luga. Imagina essa luga que eu estou aqui, quando eu tiro aqui assim, sai do avesso, é desse jeito que sai a troca de pele. O ideal é que ela seja feita de forma assim, contínua. Tá? Então, como se aqui fosse a boca da cobra, ela vem esfregando o lábio, desprega da cabeça, desprega do lábio e vem aqui ó, e puxando e sai a pele inteirinha, beleza? E aqui ó, eu separei dois animais, duas iguais à pele da Amazônia, para vocês verem assim, como é nítido a questão da troca de pele. Quanto mais escuro o animal, mais evidente é essa diferença. Tá? Olha só, pra vocês verem aqui ó, vamos dar um close aqui. Da diferença entre dois animais, galera, é muito evidente. Igual eu falei, chamam mais atenção, animais mais escuros. Por que que acontece essa mudança de cor? É formado um líquido, tá? É chamado de líquido exuvial. Esse líquido, ele desprende a pele velha da pele nova e ajuda a formar a pele nova. Então, conforme ele fica esbranquiçado. Então, o animal tá na cor normal, ele começa a ficar opaco, o opaco fica todo esbranquiçado, o olho fica bem azulado. Depois do líquido que começa a ser absorvido, ele volta pra coloração normal. Tá? Então, ele volta pra cor normal, passados dois a três dias no máximo, ele troca de pele. E o ideal é que a pele saia inteira. Beleza? E aí, aqui então, a diferença do animal em processo de troca. E agora nós vamos procurar, às vezes a gente acha que um criatório, uma pele ou alguma serpente tinha trocado de pele, pra que vocês vejam como que é a pele, como funciona. Beleza? Vem comigo então. Deem uma olhada aqui no criatório e como tem muitos bichos, todo dia tem alguém trocando de pele. A gente mostrou agora as árvores da Amazônia, aquela diferença bem evidente. Em animais mais claros, essa diferença é menor um pouco. Então, você vai ver o olho azulado, mas ele não fica tão cinzento, tão opaco quanto as Amazônia, tá? A gente achou aqui uma BCRC, que acabou de trocar de pele, né? A gente tem trocado de ontem pra hoje. É, então vamos tirar pra ver. Quando a pele acaba de sair, ela sai um pouco úmida. Depois ela seca, tá? Mas aqui, o pessoal pergunta muito o nome. Esse é o macho do BCC18, é o M18. E ela tá ali enroladinha. Olha, trocou de ontem pra hoje. Olha como é que a pele sai embolada. Por quê? A gente tem que ela vai puxando, essa pele vai enroscando, enroscando, mas aqui a gente consegue esticar. E o pessoal, às vezes, quer medir a pele pra saber o tamanho da cobra. Não funciona, galera. Porque aqui, as escamas, elas são sobrepostas. Tá? Então você tem a escama de baixo e de cima aqui. Quando a pele sai, esse espaço abre. Então, a pele é muito maior do que a cobra propriamente dita. Beleza? Aqui, ó. Tá vendo? Ela tá toda enroladinha aqui, ó. O animal, o maior, quanto maior ele, é normal que, durante a troca, a pele rasgue um pouco, igual essa daqui. Tá com alguns buracos aqui no ventre, tá? Porque ela faz força ali, e na hora de tensionar, acaba rasgando. E a pele sai inteira, inteira. É fundamental ouvir o seguinte, se a pele saiu da cabeça e da cauda. Então sai até a película que protege o olho. Tá? Então tem que sair inteira, do corpo inteirinho. É... Isso é sinal de saúde. O bicho tá... A pele saiu inteira. Rasgar um pouquinho não tem problema. E o que não é legal, a pele, às vezes, fazer toda em pedaços e ficar pedaço agarrado no corpo do animal. Nós vamos fazer um outro vídeo explicando sobre os problemas aí da troca de pele. Beleza? Valeu, galera. Aí, ó. É muito leve, muito fino. Rasga fácil. Beleza? Valeu. Até mais. Até o próximo vídeo. Curte aí nosso canal. Acompanhe nossas redes sociais aí. Valeu.